Pararara! Thiago Neves! Foi lá e fez o Thiago Neves e resolveu tudo pro Botafogo. Palmeiras vai com o Margel. Errou! 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 Vai o Botafogo! Olha o Barcos! Ih, o Barcos saiu do gol! O Barcos, que tava jogando bem na linha, botaram no gol. E o Thiago Neves, não quis saber, fez o terceiro. Fogão! Fogão! Três! Verdão! Palestra, Itália! Não tá indo bem, palestra. Olha o Botafogo! Ah! E o Barcos pega! Lá vai o... Vamos! O Palmeiras vai jogar com o Vasco da Gama e vai se confirmar esse resultado. Botafogo vai vencendo! O Glorioso! Lá vai fogão! Tomas Milhas na ponta esquerda! Bola sai! Tiago Neves! Pô, Tiago Neves! Tiago Neves tem crédito. Fez três gols. Tá sendo o melhor do Botafogo. O melhor da partida. O Marcos Rocha vai assumir o lugar do Barcos. Barcos... Vai mudar, vai mudar! Vai mudar! Tá sendo o melhor do Botafogo! Tá fogo! O Botafogo tá vencendo. Lá vai o Glorioso! Olha o perigo Cruzamento na área Thomas Willer vai matar Cícero Sem ninguém Ele perde Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Opa, cuidado aí, cara Vamos, vamos, vamos Thiago Neves chuta o Bismarck e joga pra fora O barco saiu Marcos Costa foi pro gol Tá improvisado no gol Olha a jogada O coxa perde na cara Os palmes Estão desesperados Botafogo tá vencendo 3x1 Vamos lá Cícero Lá vai o Glorioso Lá vai o Botafogo Thiago Neves Pô, só assim, tá jogando muito Jogador botafoguense Estava ali na cara do gol Cícero Aí Thomas Willer Vai pra cima Pegou O goleiro do Palmeiras O Marcos Rocha Vai lançar Vai lançar Tiro de meta Argel Vai bater pro gol Vai bater Perigo Bate estudo Tá no perigo Porra Tiro de meta Tiro de meta